8h13 agora, vamos falar de saúde. Vamos falar das pessoas que portam a diabetes tipo 2. Uma nova classificação, ela está sendo adotada para o tratamento. Atenção, você que tem então a diabetes tipo 2 ou diabetes, tanto faz, pode chamar das duas formas, ou que tem alguém da família que porta a diabetes. Os pacientes são divididos agora em subgrupos, que levam em consideração alguns perfis da doença. Assim que acontece agora, o tratamento, ele passa a ser individualizado. Cada paciente é tratado de um jeito, e não mais de uma forma única. Isso aqui faz diferença na qualidade de vida das pessoas. Mostra. A Ana Paula tem diabetes tipo 2 há 12 anos. Descobriu o problema na gestação, e de lá para cá enfrentou muitos altos e baixos no tratamento. Principalmente por não ter recebido desde o início, medicação específica para a deficiência de insulina que ela apresenta. Foi bastante complicado, porque cada retorno ao médico, de repente um médico diferente que atendia, daí tinha que começar tudo de novo, né? Por mais que eles olhassem o prontuário, eu tinha que pontuar onde eu estava naquele ponto, naquele determinado momento da minha diabetes. A insulina, para mim, já não fazia mais efeito. O diabetes atinge mais de 537 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, 16 milhões de pessoas têm a doença. 90% destes pacientes sofrem de diabetes tipo 2. E é justamente esse grupo que, a partir de agora, terá acesso a um tratamento mais específico, que levará em conta a individualidade de cada um. Nesse tratamento, que ainda é novo e que deve ser implementado aos poucos, os pacientes serão divididos em 5 subgrupos ligados a obesidade, resistência à ação da insulina, deficiência de insulina, autoimunidade e carga genética, com predisposição a doenças como retinopatia e neuropatia. Anteriormente, todas as nossas diretrizes nacionais, internacionais, recomendavam algoritmos de você tratar todo mundo igual por etapas. Começando com 1 antidiabético oral, combinação de 2 antidiabético oral, 3 antidiabético oral, e, por último, a insulina. Então, veja, se você está com um paciente que é severamente insulino deficiente, quanto tempo essa pessoa perdia tratando da forma errada? E hoje nós temos medicamento específico que muda a evolução da nefropatia diabética. Ou seja, nós vamos poder intervir na história natural do diabetes tipo 2. E esse tratamento mais eficaz, com certeza, vai proporcionar mais qualidade de vida para quem convive com a doença, com redução, inclusive, nos casos de depressão, bastante comuns entre os pacientes. Você não vai perder tempo fazendo um tratamento que é inadequado para você. Então, tanto você pode ter uma pessoa que é resistente à insulina, que você não deve tratar com insulina, como o contrário, aquele que é deficiente e que você vai precisar da insulina. E, por outro lado ainda, com ou sem resistência, você tem aquele que já mostra a tendência a ter o rim afetado. Já começa tratando desta forma. Há dois anos, a Ana encara a doença de outra forma. E ela já pode dizer que é possível conviver melhor com o problema. Eu dou bastante coisa, porque sem a doutora Silmara, ela não trata só a tua diabetes. Ela está atenta a todos os sintomas que você tem. Eu acho que tudo isso contribuiu bastante para que eu também enxergasse a diabetes de uma forma diferente. Isso, a gente enxerga de uma forma diferente, faz um tratamento único, mas olhando toda a saúde do paciente. E aí você vai agindo naquelas partes pontuais que o tratamento precisa de mais atenção. E isso muda a qualidade de vida. É isso que quer dar ao portador da diabetes. Qualidade de vida.